Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações oficiais sobre o PES 2019 galera Bom, temos muitas informações oficiais vazaram, algumas novidades que teremos na versão final do jogo E sim, eu vou explicar pra vocês como isso aconteceu E também algumas informações sobre a Tour que rolou no Peru Sim, tivemos algumas informações muito bacanas, mas infelizmente não tivemos divulgada a Liga Peruana Sim galera, então já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, o seu like tá sempre me ajudando E tá sempre me motivando a continuar trazendo vídeos de PES 2019 Vocês sempre estão apoiando, então eu tenho certeza que esse vídeo não será diferente Conto com o like de todos vocês e vamos bater a meta de 2 mil likes Também já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, velho Daqui pra frente só teremos vídeos de gameplays, jogabilidade, séries também Que eu pretendo começar assim que sair os jogos Então também é importante vocês se inscreverem no canal e me adicionarem no Facebook Porque é por lá que eu vou utilizar para interagir com vocês E eu recomendo que quem ainda não me adicionou e rápido Porque eu só vou aceitar inscritos até os 4 mil amigos Eu sei que cabem 5 mil, só que eu vou aceitar até os 4 mil Porque eu pretendo sim deixar uma parte para as pessoas que eu realmente conheço Para os meus familiares Então eu não pretendo já lotar todos os meus amigos com inscritos Então se eu fosse você, ela rápido me adicionava Porque vai ser muito importante Que é por lá que eu vou usar mesmo para interagir com todos vocês Então você que ainda não me adicionou Tá o link aqui embaixo na descrição, beleza? Vai lá me adiciona e vamos lá começar Bom galera, vamos falar primeiramente sobre a turma no Peru Que foram informações bem legais liberadas Mas não fundiram muito do padrão das outras tours, né? Não tivemos tantas coisas assim expressivas Mas tivemos algumas informações que vale a pena sim ressaltar para vocês Bom, de forma restrita e fechada A Konami fez uma apresentação do jogo lá no Peru, pessoal Algumas boas informações foram divulgadas para o país Esporte em Cristal, que agora será exclusivo Equipe peruana, uma das principais equipes do país É exclusivo da Konami Alianza Lima, exclusivo também E a seleção peruana, pessoal Estará licenciada por 2 anos Isso é muito bacana Uma seleção que até então era genérica com seus uniformes E escudo genérico virar assim com seus uniformes E o escudo oficial de futebol do país Bom, Alianza Lima, Esporte em Cristal São boas equipes Muito conhecidas por todo ano Estão disputando sim a Libertadores E vai sim acreditar demais ao jogo E o estádio também Alejandro Villanueva Que eu já tinha anunciado para vocês Estará presente assim no jogo Estádio do Alianza Lima E bom, pessoal São 3 grandes notícias para os fãs E para o país também, né, velho? Bom, é isso basicamente que tivemos liberado Nessa tour Que foram divulgados para todos nós Porque foi uma tour restrita e fechada Então não tivemos muitas informações liberadas E agora vamos falar dessas informações que vazaram, pessoal Porque como vocês sabem A Konami até então não lançava as demos para o computador Porque eles tinham medo disso acontecer E sim, galera Eles lançaram nesse ano a demo para o PC Antes do lançamento do jogo E hackers, entre aspas, né, velho? Foram lá, invadiram a base de dados do jogo E descobriram exatamente Muitas coisas que virão-se na versão final Eu vou usar nesse vídeo para vocês Muito bacana, né, velho? Deixa o seu like que vai valer a pena Informações oficiais que foram encontradas Na base de dados do jogo final Bom, galera Alguns arquivos ocultos da demo de PC Foram descobertos E através deles, pessoal Podemos descobrir algumas coisas Vamos primeiro falar dos estádios Que até o momento 11 novos estádios E 3 novos chegam via DLC Bom, eu vou mostrar para vocês Todos os estádios que foram encontrados Na base de dados do jogo Que virão sim no lançamento do jogo Essas coisas são as coisas Que virão já no lançamento, galera Então isso é muito interessante Porque é praticamente confirmado Oficial Bom, primeiramente Eu vou citar os novos estádios, pessoal Porque os outros que estão presentes São mais do mesmo Que já tinham no PES 2018 Bom, os novos estádios Que foram encontrados Na base de dados do jogo Foi o Palestra Itália O Veltz Arena O Johan Cruyff Arena O José Alvalade O Sucru Saracoglu O Estádio Monumental Estádio Alejandro Villanueva Celtic Park Ibrox Stadium Estádio The Lewis E também o estádio fixício Que é um novo estádio genérico Tipo aquele PES Stadium Konami Stadium Eles irão sim produzir um novo Para incluir no jogo Bom, esses são os novos estádios Que chegaram já no lançamento do jogo Pessoal Alguns outros Que eu já tinha anunciado para vocês também Que chegará sim Serão via as DLC Então esses estádios Fora os outros Que já estavam presentes no PES 2018 Estarão chegando no lançamento Do PES 2019 Galera Ao total Já no lançamento do jogo Pessoal Teremos um total de 43 estádios Entre genéricos e oficiais É claro Inclusive pessoal Esse novo estádio Muito, muito bonito Feito pela Konami Que vocês estão vendo aí Que é o estádio fixício E fora isso também Os outros estádios Que já foram confirmados Que são os que continuariam No PES 2018 Porque segundo muitas informações Os estádios que continuariam No PES 2018 São praticamente os mesmos Só alguns excluídos Tipo o Signal Iduna E tem um outro Eu acho Que eu não me recordo agora Mas basicamente Todos os estádios Prosseguirão para o PES 2019 Galera Mais esses novos Que serão incluídos E ainda outros Que chegarão via DLC Então a questão de estádios Para o PES 2019 Vem sendo muito, muito boa E vem avançando Cada vez mais nesse sentido Bom, agora eu me lembrei Agora eu pesquisei aqui galera E todos os estádios Do PES 2018 Menos o do Borussia Dortmund Que é o do Signal Iduna E o Wanda Metropolitano Que foram excluídos do jogo Estarão no PES 2019 Pessoal Mas os 11 até agora Que foram anunciados Ou seja Agora eu pesquisei aqui Foi o do Signal Iduna E o Wanda Metropolitano Que foram excluídos do jogo Que é o estádio Do Atlético de Madrid O estádio Wanda Metropolitano Também não estará presente no jogo O motivo ainda não foi divulgado Ainda não se sabe Mas o Atlético de Madrid Sempre esteve sim licenciado no jogo E mesmo quando até Não tinha o estádio Não ter o estádio O pessoal não significa Que o clube não estará licenciado O que não significa Que eles assinaram Um contrato de exclusividade Com a EA Sports Pode ser sim E muito possivelmente Eles estarão sem presentes No PES 2019 Normalmente Como todos os anos Só que sem o Wanda Metropolitano E bom pessoal Também já temos as imagens De algumas bolas e chuteiras Que estarão presentes No PES 2019 Que foram encontradas Na base de dados do jogo Vocês estão aí na tela Que nesse ano Teremos 3 versões Da bola oficial do PES 2019 Como vocês sabem Todo ano Se eu não me engano Desde o PES 2010 Os 2011 Eles costumam sim Fazendo uma bola Do próprio jogo Uma bola exclusiva Para aquele jogo E cada ano Eles vão fazendo uma nova Com um novo design diferente E nesse ano Teremos uma bola do PES 2019 Diferente Em 3 cores diferentes E isso é muito bacana Outras que também teremos É a Derby Star E a Mitri Que se eu não me engano Já tinha presente no FIFA Essa muito bonita Essa Marilyn Da Nike A bola nova também Do campeonato brasileiro E essas bolas Foram encontradas Na base de dados do jogo Que chegaram como novidades Para o PES 2019 Belas bolas Que sim Acresceram bem mais Ao jogo Acho que de outras ligas Licenciadas também Não só a do Brasileirão Mas também da Ligue 1 E da Eredivis E essas bolas Que tem aí Nos seus campeonatos licenciados E até dos outros Novos torneios Que como vocês sabem Cada torneio Cada campeonato Tem uma bola Exclusiva Uma bola feita Com um design Exclusivo Para aquele campeonato Então acredito Que também Que essas ligas Que são licenciadas Tipo a Liga Turca A Liga da Rússia Receberam sim A sua nova bola Presente no jogo E também As novas chuteiras Galera Que foram encontradas São essas da Nike E também da Adidas Muito, muito bacana Não fugindo muito Do padrão Das outras chuteiras Mas sim Eu achei muito, muito bonita Essas chuteiras Que chegarão Sim como novidade Já no lançamento Do PES 2019 É claro que com o lançamento Das DLCs Novas chuteiras E novas bolas Serão inclusas Mas já pro lançamento Já é muito legal Aron Também tirando as outras Que já estavam presentes No PES 2018 Teremos a inclusão Dessas para o PES 2019 E aí na tela Vocês estão com todas As bolas Que estarão presentes No jogo Galera Bolas não muito diferentes Do que já víamos Com as bolas Presentes em todos os PES Que eles sempre fazem isso E com as do PES atual Obviamente E as outras Que serão novidades Também Vocês estão vendo Na tela Com a qualidade Um pouco baixa Mas pelo menos Vocês já conseguem ver A quantidade de bolas E a qualidade delas Que serão muito bonitas Também E agora vamos falar Algumas coisas Que foram encontradas Na base de dados Do jogo Que quando a pessoa Invade a base de dados Do jogo São coisas que estão Preparadas para eles Incluírem na versão final Não significa que virá Oficial Confirmado Na versão final Só que são coisas Que estão ali Para caso Vamos supor Caso eles estejam Negociando com a liga Chinesa por exemplo Eles incluem na base de dados Do jogo Para caso Isso se concretiza Eles incluam Mas se está presente Na base de dados Do jogo É porque Ou virá Ou eles estão pensando Em incluir Em uma futura DLC Ou assim vai Até no PES 2019 Por exemplo Bom galera Vamos falar Citar para vocês O que foi encontrado Na base de dados Do jogo Algumas notícias Interessantes dos arquivos Incluída A liga colombiana Se encontra Na base de dados Do jogo Licenciada Junto com suas Competições E essa já temos Praticamente certeza Que virá Só estamos esperando O anúncio oficial Da Konami Eles anunciarem De fato Que virá Assim a liga colombiana 99% de chance De isso acontecer Já nos próximos dias Também foram encontrados Pessoal Alguns times Soltos mexicano Que podem estar Presentes Nos outros Da América Latina Mas isso não garante Vir ainda Nessa versão do jogo Ok pessoal E o mais inusitado Que foi encontrado Nessa base de dados Do jogo É a liga da China Totalmente licenciada Junto a seus times Isso também não garante Pessoal Estar no jogo final Mas nos dá certeza Pessoal Que a Konami Sim está licenciando Essa liga Ou seja Tanto que já criou Ela inteira Ou seja Já produziu Essa liga Os uniformes E os jogadores Ela está presente Na base de dados Do jogo Esperando por A qualquer momento Ser inclusa No jogo final Eu acho Que pelo menos Ainda nessa versão Do PES 2019 Não virá Mas eu acho Que sim A negociação Está bem avançada Para ser inclusa No PES 2020 Pessoal Sim velho Mas ainda tem Uma probabilidade De chance Dela chegar Ainda no PES 2019 Vamos torcer Para que isso aconteça Porque já foram Até vazadas Algumas imagens De algumas novas ligas Que muitas pessoas Estão dizendo Que é fake E outra parte Da comunidade Diz que é real Bom Vamos esperar Pelo desdobramento Dessa história E pela confirmação De novas ligas Que muito provavelmente Irá se ocorrer Na Gamescom E outra informação Também pessoal Que as competições Da UEFA Continuam sim Presente no jogo Só que com nomes Genéricos Igual era no FIFA 18 A Champions Cup Eu acho que provavelmente Não será chamada Champions Cup Pelo torneio de pré-temporada Já estar com esse nome Então ficará uma coisa Totalmente irreal Você utilizar um time europeu E disputar uma pré-temporada Chamada Champions Cup E logo depois Disputar uma Champions League Com o mesmo nome Então não ficará uma coisa Muito bacana Acho que eles pensarão Sim em um outro nome Para incluir para esse campeonato Eu acredito sim Que estará muito semelhante Como vemos a Libertadores atualmente Com o formato E o estilo do campeonato Muito igual Apenas com o troféu genérico Sem os logos da competição E um placar um pouco igual Ou seja Eu acho que eles vão produzir Um placar azul Branco Para lembrar Um pouco da Champions League E além disso pessoal Também foi adicionado Uma segunda divisão europeia Fictícia Bom Isso é bom né velho Pois nos permite pessoal Criar qualquer liga europeia Com a segunda divisão Como a Bundesliga 2 Por exemplo Isso é muito Muito interessante E bom pessoal De resto Não tivemos nenhuma mudança No modo editor Nada mesmo velho Nem no modo treino de jogo Nada foi incluso E nada foi alterado Ou seja A segunda divisão É basicamente do mesmo estilo Como era no PES 2018 O modo edição Que era uma coisa que muitas pessoas Sempre estão esperando novidades Nos estilos de personalização Do jogador Dos uniformes Mas infelizmente Para o PES 2019 Que continuará assim Exatamente a mesma coisa E na parte da Master League Pessoal Foi descoberto que Números de cenas Falas e diálogos Foram para 365 Antes do PES 2018 Pessoal Eram apenas 185 animações Ou seja Temos quase o dobro De novidades Nesse sentido Na Master League Do PES 2019 Então estamos vendo Que eles estão sim Se empenhando Nesse projeto De 3 anos Para a reformulação Completa da Master League Já na primeira temporada Eles incluirão sim Diversas animações Cenas E diálogos Para esse modo de jogo Que sem dúvida Já nos próximos 3 anos Podemos esperar O modo totalmente Refeito do Zero Bom galera Por hoje foi só Essas informações Que foram vazadas Na versão final Do jogo Isso é quase tudo Oficial Bom Na verdade Isso é oficial Porque quando está Na base das Do jogo Foi porque a própria Economy produziu Só que ainda não Temos certeza De quais coisas Que serão inclusas No jogo Isso depende só Deles Acho que basicamente O que será incluso É o que eu sei Para vocês O que não será incluso A liga chinesa Essas coisas Que eu falei Para vocês Que muito provavelmente Não aparecerá Mas de resto Acredito que tudo Virá sim já No lançamento do jogo Os estádios Os modos de jogo As novidades Então realmente Eu conto com Um like De todos vocês Informações mesmo Oficiais Partindo da Konami Devemos ter mais Na Gamescom Que ocorre Do dia 21 Até o dia 25 de agosto Ou seja Isso encerrará Três dias apenas Antes do lançamento Aqui para nós No Brasil Eu espero que vocês Se inscrevam no canal Também para não perder Informações desse evento Não trairem só informações Quando chegar nesse evento Mas eu vou estar Numa maratona direto Quase todo dia Trazendo vídeos Até o lançamento De pés Agora aprendendo também Nesse trazer Nesses próximos dias Algumas gameplays Da demo também Testando junto com vocês Então se inscreve no canal Para não perder Porque daqui para frente O canal promete Então você que curte o canal Vai se inscrever E também vai me adicionar No Facebook Porque é por lá Que eu vou usar Para interagir com todos vocês Sobre as séries Que iremos começar daqui para frente Então Mano Me adiciona lá Antes que lote Você não vai dar Para me adicionar mais Então vai lá rápido Me adiciona Que ainda não me adicionou Se inscreve no canal Deixa o seu like Aqui no vídeo Deixa aqui nos comentários Também as suas opiniões Sobre essas informações Que foram vazadas Até a próxima Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí